Olá, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles falou com jornalistas em Hamburgo, na Alemanha. Vamos ver como foi. No que a evolução digital está trazendo para as economias do mundo inteiro, os impactos positivos, os problemas, a questão do emprego, trazida pela automação, e nós enfatizamos exatamente esse aspecto, quer dizer, de um lado, a necessidade de que se tenha em mente fundamentalmente a criação do emprego e o aumento da produtividade dos trabalhadores em geral, visando a aumentar a produção, o nível de riqueza, etc. E o outro tema também discutido foi a questão do empoderamento das mulheres, a criação de oportunidades iguais, não haver discriminação de gênero, etc. Fizemos um pronunciamento também nessa direção, onde inclusive mostramos a modernização da economia brasileira, que está em andamento, tudo aquilo que estamos fazendo nas diversas áreas, seja na área macroeconômica fiscal, seja também na área microeconômica. Todas as modificações visando diminuir a burocracia, diminuir o tempo de pagamento de impostos, facilitar a vida do cidadão, etc. Em resumo, uma modernização da economia brasileira, a questão, por exemplo, de mudanças da lei da recuperação judicial, modernização em geral também do sistema de crédito. Em resumo, foi uma sessão bastante interessante. Você encontrou com o Gurria? Encontrei. Falei com o Gurria. O Gurria está muito entusiasmado com a ideia exatamente do Brasil entrar na OCDE. Na próxima semana? Vamos discutir isso na próxima semana. Já é o início do processo. Não acredita se... Mas se mantém isso? Ah, sim. Mantenha a reunião e... Sim, no dia 12. A reunião vai estar em palco. Sim, já é o início do processo, sim, certamente. Não, não há alguma questão específica em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a princípio, eles sempre mantêm um certo cuidado no que diz respeito à entrada de novos membros da OCDE, particularmente de países pequenos, europeus, etc., em que eles olham isso com um certo cuidado. O Brasil, no entanto, é um país de economia de grande porte, já tem todas as condições para entrar na OCDE e já estamos efetuando as mudanças fundamentais na economia brasileira. A grande vantagem é que todas as mudanças que estão fazendo na economia brasileira estão em linha com aquilo que são os princípios da OCDE. Ministro, o senhor gravou hoje de manhã um vídeo no qual diz que o governo tem apoio suficiente, inclusive da equipe econômica, para fazer as reformas necessárias do país. Eu queria saber o que motivou o senhor para fazer essa gravação e se isso quer dizer que esse governo tem mais condições que outros possíveis para fazer essas reformas, já que algumas semanas atrás se vendeu a ideia que tem consenso sobre isso e tanto faz com o governo. Exatamente. O ponto fundamental é sim, é que as reformas são hoje um consenso de amplos valores da sociedade. Eu tenho dito que isso não é uma questão de ser contra o favor do governo. As reformas são uma necessidade do país e muito importante. Eu enfatizei o fato de que, no entanto, esse governo apoia as reformas e isso é muito importante. Mandou os projetos e apoia as reformas. Em resumo, é isso que é importante para o país hoje. Temos que trabalhar, temos que fazer não só as reformas macroeconômicas, alcançar o equilíbrio fiscal do país, fazer com que o país, portanto, possa primeiro retornar ao crescimento e depois crescer mais. E isso já está acontecendo. Não há dúvida de que o desemprego já parou de subir. Mas há um terror de que um novo governo não apoia as reformas? Não, não sei, inclusive, quem é novo governo. Por que gravaram? Qual era o motivo nesse momento, hoje, a motivação atrás disso? Porque é um momento onde é importante, mais uma vez, defender as reformas, defender e dizer que está na hora de se fazer. Não, não, tem muita gente contra, existem manifestações, etc. O que eu quero dizer é o seguinte, as reformas são o interesse do país, existe um programa de apoio, não é uma questão fundamental, mas é evidente que existe muita gente que se apoia às reformas. Eu li nos jornais, como vocês leram isso, não tem a maior ideia. Mas o senhor é o presidente do Banco Central, existe que vendia informação, inclusive o nosso juros. Temos que ver que tipo de... Primeiro que isso acontecia, de fato, tem que ser provado o segundo, e de onde eram essas informações? Mas como autoridade, ex-ministro, ex-presidente do Banco Central e atualmente o ministro da Fazenda, isso não choca o senhor no tipo de informação? Não, não há dúvida que caso isso seja aprovado, na verdade, não há dúvida que choca. É assim, quem fizer isso deve ser punido, não há dúvida. Mas a decisão sobre juros não é do Banco Central? Como é que o Ministério da Fazenda poderia... Não, não tenho essa informação, eu também estranhei esse ponto, não sei do que se trata exatamente isso. O senhor já, a demissão dos diretores do BNDES, nessa polêmica de uma revisão da política da TJLP, foi motivada por isso, não é a demissão? Olha, aparentemente, também pelo que eu vi nos jornais, eles discordam das opiniões do novo presidente. Mas, de novo, eu tenho que chegar no Brasil e me informar a respeito, conversar com as pessoas, inclusive porque o BNDES não é de área direta de supervisão da Fazenda. Não há dúvida de que achamos que a mudança da TJLP com a criação da TLP é positiva, tanto que propusemos isso, defendemos e continuamos defendendo, não há dúvida. A saída de dois diretores do BNDES por esse motivo, por divergências com o presidente, não é mais uma pedra no caminho nesse sentido, nesse tema? Não, acredito que a criação da TLP já é um projeto que já está em andamento, não é? O Congresso foi objeto que foi vendido, já está em discussão, em votação e continua com o apoio da equipe econômica. O presidente disse que ela pode ser realizada, o presidente do BNDES, que é esse projeto. Não sei, eu preciso, inclusive, conversar com o presidente do BNDES para entender exatamente qual é a preocupação, qual é o ponto, se existe alguma sugestão. Não, não falo. E o senhor a favor de revisão? Não, a proposta que está lá é a nossa proposta. Como você vê a cemeração do mercado que está no próprio Santander, vários dizendo que um cenário sem o tema seria mais positivo para a economia do Brasil? Vivemos uma democracia, todos têm liberdade de opinião e de expressão. O senhor concorda com a sua opinião? Não, não me cabe fazer colocações de ordem política, etc. Ministro, agora aqui, um dos grandes temas foi justamente aquela persistente questão de confronto no mercado internacional de aço. O Brasil é um dos maiores exportadores dessa commodity. O senhor sai daqui preocupado com a eventual consequência que pode haver, um conflito desse internacional, no Brasil, sobre o aço? O excesso de capacidade. É, não há dúvida de que existe, sim, um problema concreto, que é o problema de mercado. Alguns países investiram em excesso e, certamente, esse investimento terá agora que ser amortizado e absorvido durante o correr de tempo. Qualquer excesso de investimento com criação de supercapacidade gera consequências positivas no sentido de que cai o preço, mas, a partir de um certo momento, passa a ser negativa porque passa a inviabilizar a produção e países que têm um componente importante do seu item industrial na produção daquele bem, no caso o aço, são prejudicados. Não há dúvida. Em resumo, qualquer desequilíbrio econômico, principalmente quando é resultado de uma ação governamental, ele é negativo, porque ele distorce exatamente a correta alocação de recursos na economia, que, aparentemente, é o caso. Então, isso preocupou o Brasil, esse excesso de capacidade e a potencial ameaça de confronto internacional do assunto? Não, o confronto é comercial, está certo? É normal. Agora, não há dúvida de que vai haver um período aí de absorção dessa capacidade excessiva. E, de fato, de novo, qualquer investimento em excesso cria desequilíbrio e é negativo. Por isso é que é importante, como temos defendido sistematicamente, a correta alocação de recursos na sociedade. Isto é uma livre flutuação do sistema de preços, em primeiro lugar, visando uma correta alocação e liberdade para que as decisões de investimento sejam tomadas segundo critérios econômicos e não políticos, porque exatamente isso é que gera esse tipo de distorção. Houve conversas à margem aqui do G20 para avançar nas negociações do Mercosul com a União Europeia em dezembro? Existe, sim, uma visão favorável, no sentido de que há o interesse agora do Mercosul de fazer isso, de abrir mais negociações. A Argentina tem uma posição favorável. O Brasil é muito competitivo em alguns produtos agrícolas que preocupa aí alguns países europeus que subsidiam aí algumas áreas nesse sentido, principalmente a questão de pequenos agricultores, etc. Mas estamos discutindo, faz parte de qualquer acordo comercial. Não, não, não houve conversas específicas, simplesmente houve uma manifestação de que há esse interesse. Diversos países europeus nos procuraram, etc. Conversamos também com a própria Argentina. E, na resumo, temos negociações à frente aí. Existem conversas, por exemplo, com a Inglaterra, que não pode fazer nada agora, porque ela está no meio do processo do Brexit. Mas, uma vez concluído, certamente estarão abertos a negociações com o Brasil também. A primeira-ministra britânica citou o Brasil justamente como um dos países que tinham interesse em acordos comerciais. De onde vem essa impressão do governo britânico de que o Brasil tem interesse? Não, certamente temos interesse. A gente tem comunicado oficialmente. Foi comunicado oficialmente ao Reino Unido? Não, no momento não pode haver sequer início de conversas formais, na medida em que não foi concluído o Brexit. A Inglaterra, o Reino Unido, não pode discutir isso neste momento. Eles terão que concluir o Brexit a partir daí, sim. Agora, existem indicações informais de que eles estão abertos a essa possibilidade. Obrigado. Obrigada, obrigada. Sucesso a todos. Deixa eu só perguntar um negócio. O senhor volta de segunda-feira, qual que é o primeiro foco? Primeiro foco? É, não a foco. A crise, qual é o primeiro foco? O senhor vai atacar. Não, vamos continuar trabalhando intensamente. Temos aí um assunto urgente que temos que resolver, que é o Rio de Janeiro. Nós temos que concluir o processo de recuperação fiscal do Rio. Para isso, o Rio de Janeiro ainda tem que fazer algumas adaptações no plano. Estamos trabalhando intensamente com isso e esperamos que essa semana possamos concluir esse processo. Porque é vital para o Rio de Janeiro que se conclua esse processo e que o Rio de Janeiro possa voltar a viver uma situação de normalidade e saia dessa insegurança fiscal que tem no momento. Obrigado. 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 Obrigado.